A parecida de Goiânia, que perto de completar 100 anos, fica cada vez mais a parecida. A vizinha já foi muito mais dependente da capital, mas hoje, aos 99 anos, o que se acompanha é um crescente desenvolvimento da cidade. A parecida, há alguns anos, deixou de ser dormitório para se tornar polo industrial do estado. O comércio também não fica para trás. Regiões como a do Garavelo atraem gente de todo lado. Só nesse primeiro trimestre foram mais de 3 mil postos de trabalho criados na cidade de Aparecida de Goiânia. Essa vocação empreendedora, os nossos polos, obviamente, grandes indústrias que contratam muitas pessoas, acaba gerando economia criativa, porque essas pessoas que moram nos bairros, elas passam a comercializar. E a partir daí, óbvio, novas empresas, pequenos e médios negócios que são, que criam a oportunidade. A caminho do centenário, Aparecida cresce com bases sólidas. A cidade avança na moradia, saúde, educação, infraestrutura. Mas o maior patrimônio dessa cidade, construída por tantas mãos, é justamente seu povo, sua gente. De acordo com dados do IBGE, a população já passou dos 600 mil habitantes. E esse número cresce de forma acelerada. Uma cidade muito boa para se viver. Cresceu bastante, né? Asfalto aqui, né? Era só barro. Está muito bonito a Aparecida. Com responsabilidade e transparência, Aparecida conseguiu se destacar num dos momentos mais difíceis de nossa história recente. A pandemia do novo coronavírus. Os investimentos feitos na saúde deixaram a cidade mais preparada para o desafio que ninguém sabia que chegaria. Aparecida teve e tem papel crucial no combate à Covid-19. Com leitos de UTI, testagem ampliada e vacinação. Nós conseguimos a nossa autonomia na área da saúde, com construção de hospitais, né? Com as três UPAs. Nas fotos do acervo da professora Nilda Simone, uma Aparecida com Ares de interior. Era assim quando o seu Cassiano chegou na Vila Brasília, muitos anos atrás. Ele tem 75 anos e meio século vivendo na cidade, onde ele criou a família. Só tinha basicamente a Vila Brasília e o centro. O resto era tudo mato. Tinha mais bairro, mas não estava habitado, né? Não tinha casa no cruzeiro, não tinha no papelão, não tinha no tiradente, não tinha lugar nenhum. O senhor sente orgulho dessa cidade? Muito orgulho. Aqui que eu coloquei meus meninos, meus netos e eu construí uma nova família, está aí. Eu me sinto realizado. A Aparecida vai chegar aos 100 anos em 2022, sustentada em infraestrutura de qualidade. Ruas asfaltadas, largas avenidas, parques, praças e ciclovias. Uma cidade moderna e inteligente. É uma cidade que dá orgulho a todos os Aparecidenses. Nós temos aí pavimentado um caminho, criando estrutura, criando infraestrutura, um planejamento estratégico pra que, de fato, a Aparecida continue sendo a referência, não só no estado de Goiás, quem sabe pro Brasil e pro mundo. É um crescimento, eu diria até violento. A cidade de Aparecida, em pouco mais de 55 anos de emancipação, hoje já é a 37ª maior cidade do Brasil. Inclusive, maior do que sete capitais. E o que nós queremos fazer, não só que ela continue crescendo em população, mas principalmente em qualidade de vida pra um cidadão que escolhe morar e viver em Aparecida. Parabéns à Aparecida e a cada cidadão aparecidense.